Salve galera da TudoGames, a parada é a seguinte, cheguei no sétimo estágio, vou fazer uma segunda tentativa nesse sétimo estágio, por que eu estou falando isso? O jogo bugou, João Bafo de Onça não queria fazer nada, no começo ele tentou me atingir e eu dava umas marretadas aí nele, no anel, e de repente ele começou a ficar só caminhando, indo e voltando e mais nada ele fazia, aí eu disse caramba e agora? Não acontecia nada, bugou, então a gente vai voltar, no caso eu vou voltar e vou continuar esse sétimo estágio, vou tentar novamente esse sétimo estágio do início, beleza? Então, eu estou explicando isso, porque a galera pode dizer assim, como é que ele está se ligando no mestre e tal? Foi porque eu estava enfrentando ele e bugou, né? Então por isso que eu vou estar um pouco tarimbado na hora de enfrentá-lo, não vou estar muito surpreso em algumas coisas que ele vai fazer não. Então vamos lá, seguindo no sétimo estágio, Mandar um abraço aí para meu amigo Genival, para o meu amigo Thiago Torres, o DJ, que eu brinco chamando de noiado. Ah, a gente pode destruir, ótimo. Vai para lá, nojito. Opa, pega umas moedinhas, 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 moedinhas. Agradecer a toda a galera que gosta de assistir os meus detonados de magavilha. Então vamos lá. Eita, caçamba! Ei, meu irmão. Ripo! Vai de bora logo, vai de bora logo! Ai do céu, eu estou nervoso. Vamos lá. Eu vou zerar, velho. Eu vou zerar, eu vou zerar o jogo. Eu vou zerar porque eu sou foda. Eita, caramba. Vixe, Mario, o que foi isso que eu fiz? Eu nunca tinha feito nem isso. Eu nunca tinha visto nem isso. Quanto mais feito, bora. Bora. Vixe, Mario. Agora eu fui muito corajoso. Consegui me redimir. Vai, vai. Odeio quando o jogo buga, velho. Acontecia. E em jogos originais. Eu lembro muito bem que isso ocorria. Eita, caramba. Mentira, velho. A gente não tem uma chance sequer. Aí perdeu a vida de todo jeito. Sacanagem. Sacanagem. Ó, pra eu. Mais sacanagem ainda foi acontecer isso aí, ó. Vai pra lá, assombração. Ó, pra aí, bicho. Ixi, Maria, bicho. E agora? Pra onde é que eu vou? Ah, valeu. Meu, eu fiquei muito perto da vida. Agora perdi uma vida, velho. Não queria ter perdido, não. Mas fazer o que, né? Vamos lá. Umas moedinhas e pá, coisa e tal. Olha. Chance de pegar mais uma vida. Se for pra comprar, melhor ainda. Não é pra comprar. Jogar. Não, pô. Eu não queria pegar o mesmo, não. Ô, rapaz. Bora, pô. Sobe. Essa menina tá complicada aí. Essa menina. Vamos ter mais uma chance de pegar uma vida, pô. Ô, rapaz. Valeu. Vamos de novo. Eu vou conseguir pegar a vida, eu creio. Parece que é uma coisa importantíssima, porque eu creio. Uma vida. Uma vida. Valeu, boy. Moedas. Muito bem. Muito bom. Agora não deu. Mas o que eu queria pegar, eu peguei. A vida. Vamos lá. Vamos seguir. Eita, caramba. Que fantasma chato. Vixe. Não. Pra lá. Isso. Vamos pra lá. Meu velho. Vixe Maria. Vamos trocar de roupa. Isso. Mais uma chance, ó. Eu vou conseguir zerar, pô. Eu vou conseguir zerar, noia. Tu vai ver. Vamos enfrentar logo esse mestre aqui, que eu tô ligado quem é. Um velho conhecido. E agora? Vixe, bora. Vem. Não adianta não. Ele não vai. Eita. Vixe. Vá. Olha. Ele agora tá esperto. Tá querendo ser pego, não. Vai. Oxe. Oxe, meu irmão. Esse cara tá vacilando. O que é isso? Isso. Deixa ele tentar agora. Vai, bedido. Olha pra aí, ó. Tenta agora. Ô, rapaz. Vamos, vai, vai. Vixe. Tenta agora, vai. Vixe, Maria. Agora ele vai tentar, não vai não? Vai. Olha como ele vai tentar. Rapaz. Olha como ele tenta, pô. Olha como ele tenta, pô. Olha como ele tenta. Caramba. Agora que eu ia acertá-lo. Tô conseguindo acertar ele mais vezes. Vixe. Vixe, Maria. E ele engana, pô. Ele engana. Hum. Olha como ele engana, ó. Hum. Vai depender do olhar dele, né? Do olhar clínico dele. Se ele olhar... Ó, ele não vai olhar. Vai olhar? Vai olhar. Isso. Tem que prestar atenção no olhar dele, pô. Se ele olhar com a cara de mal assim, é que ele vai... Tentar... Te bombardear. Moeda não falta. Agora a gente vai enfrentar... O catimbozeiro, né? O macumbeiro. O bruxo. O pajé. Ah, não. Não é bem agora, né? Não é bem. Mas não é assim. Não é assim. Vixe, Maria. Vixe, Maria. E agora? E agora? Não, minha filha. Não precisa olhar para o lado, não. Será que ela volta? Volte, minha filha. Volte. Caramba, ela ia e não foi mais. Rapaz, rapaz. Esse jogo é complicadinho, viu? É um bugizinho feioso. É, fica numa altura que dê, né? Fica numa altura que dê, né? Para isso. Para, senão tu vai se lascar. Isso, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Para, senão eu vou me ferrar aqui. Não vou me ferrar aqui nesses caras. É, eu vou com esse daqui. É, vamos lá. Vamos lá. Ixi, Maria. Faz isso não. Faz isso não. Tá enlouquecendo, é? Rola pra cá. Acerta ele de novo, tia. Isso, ele vai pra lá. Aí, oxe, meu irmão. Ixi, não, meu irmão. Que porcaria. Pode não, vacilar assim não, pô. Oxe. Tu vacila demais, Bruno. Tu tem tudo pra conseguir. Tu fica vacilando, saco de vacilos. Bora, 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 bora. Falta de treino, né, véi? Simples assim. Isso, te afasta dele. Te afasta dele que tu... Tirar onda. Te afasta dele que tu vai tirar onda no jogo. Só ter toda a paciência. Deixa ele vir, deixa ele vir. Então tá aperreado, não. Isso, vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Deixa ele pular. Deixa ele ficar agoniado, ó. Vem pra ponta. Deixa ele jogar o foguinho dele, tem problema não. Vai, vai, vai de bora. Oxe, meu irmão. Ele agora jogou o negócio rápido, viu? Ó pra aí. Ó pra aí, bicho. Oxe. Vai-te embora não, cainiça. Né, não? Vamos lá. Quarta parte do detonado. E última. Eu a garanto. Eita. Só não buga. Só não buga. Zerava isso com os pés nas costas, velho. Muito massa. Lembro bem. Lembro bem. Eita, caramba. Eita. E agora? Cuidado pra não bater em mim, né? Foguinho. Oxe, meu irmão. Que porcaria é essa? Ele vai trocar de roupa, é? Cabra safado. Tá querendo me imitar, é? Ainda bem que não bugou. Esse negócio, eu acho que tem que subir... Tem que subir nessa parada aí. Nessa arma dele e dar uma porrada nele. Vixe, o que é isso? Ele vai jogar de novo esse troço. É, isso mesmo. E agora não deu não. Ah, não deu não, deu não, deu não. Uma pela múltipla. Ele chamou mais, ó. Vixe. Hum. Bora. Ele vai chamar mais, ó. Caramba. Ele vai chamando mais, é? Vai, muxa. Travou. Às vezes trava. Mas se você vai pular, ele... Eita, caramba. Eu consegui impedí-los, mas não adiantou de nada. Faça isso não, cara. Eu não vou conseguir zera não, é? E vai ficar esse suspense para o final, viu? Vai, caramba. Meu irmão, mantenha calma, bicho. Porque o bicho está apelando, viu? Consegui acertar mais uma. Ih, rapaz. O negócio está complicado. Vai ser na última, vixe. Vai ser aos 45 do segundo tempo. Mesmo não tem jeito, não. Consegui. Meu velho. Eu não me lembrava mais de porcaria nenhuma. Consegui de segunda. Não posso dizer de primeira, porque na primeira bugou. E eu não vou estar mostrando, porque ia demorar muito o vídeo. Bem, bem, eu finalmente alcancei você, Donald. Isso é inacreditável. Você derrotou o rei Bafo sozinho. Que nada foi moleza. Desisto, Mickey e Donald. Me perdoem, por favor. Você não me engana, Bafo. Este é apenas um de seus planos maléficos. Relaxa, Donald. O rei Bafo parece ter finalmente aprendido a lição. Vamos deixar ele ir. Donald, por favor, perdoe o Bafo. A razão que fez ele causar isso tudo é porque ele foi forçado a ser o vilão da história. Em seu coração, ele é um cara bom. Bem, já que vocês estão dizendo, é melhor não fazer isso de novo, Bafo. Não se preocupem, eu Bafo. Esta é a parte da história que você se torna um bom rei. E trazer a paz de volta à Terra Encantada pode aceitar esse acordo? Mas acha que todo mundo pode me perdoar? É claro que sim. Se você pedir sinceras desculpas. Obrigado, pessoal. Farei o meu melhor agora. Mickey e Donald, graças a vocês na Terra Encantada, reina a paz. Como podemos retribuí-los? Oh, é claro, os sobrinhos de Donald estão esperando. Então vão até eles. Querem enviá-los de volta para suas casas no mundo real. É, Mickey e Donald, Aventura Mágica, Elenco, Mickey, Pato Donald, Huguinho, Zezinho, Luizinho, Mini, Margarida, Pateta, Pluto, Reibafo, Livro Espiritual, Casa Ferreiro, Lenhadores da Floresta, Velho Mágico, Logista. E por aí vai. Eu não vi Mini nem Pateta, mas estão dizendo, né? Tradução em português, Zaire 2013. Eita, caramba. Muito bom. Foi bom para relembrar os velhos tempos. Agradeço para quem assistiu todo o detonado. E fiquem no aguardo de um próximo. E, com certeza, eu vou querer zerar aquele do Mickey com a Mini, que é o 2, né? Olha, o restinho da história. Junto com o Guinho, Zezinho e o Elenco voltaram para casa no mundo real. Mickey e Donald. Ah, elas aí, elas aparecem aí no finalzinho. Mickey e Donald, o que estão fazendo dormindo num lugar como este? Acordem agora. Vocês adormeceram lendo este livro aos sobrinhos do Donald? O jantar está quase pronto, então desçam as escadas. É, tem um finalzinho ainda. Oh, garoto, os jantar estão morrendo de fome. Ei, tio Donald, esperem por nós. Ah, vocês sempre pensando com seus estômagos. Rei Bapho manteve a palavra e se tornou um bom rei. A Terra Encantada voltou a ter paz. Voltou a ter paz e todos viveram felizes para sempre. E fim. Caramba, nem acredito que eu zerei esse jogo depois de anos, véi. Como eu disse a vocês, pô. Um dia desse eu fui tentar zerar esse jogo. Eu empaquei no último estágio. Eu não tive nem paciência para tentar. Tentei umas 5 vezes depois eu desisti. Parece que para fazer vídeos para o TudoGames, parece que eu me animo mais e acabo conseguindo o meu objetivo. Mas sempre sou sincero, consegui de segunda, porque de primeiro o jogo bugou. Ele não queria mais fazer o anel brilhar. O Copa, o Copa, eu estou confundindo já o jogo, é o sono. 4 e 25 da manhã, o Bapho, ele não fazia mais o anel brilhar e não tentava mais nada. Aí bugou, eu tive que repetir o jogo e zerei de segunda tentativa no sétimo estágio. A gente vai ficando por aqui. Agradeço para quem assistiu mais uma vez. E em breve mais um detonado da TudoGames, beleza? Até o próximo vídeo.